Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8P's de alavancagem de empresas e nessa aula de hoje eu vou falar pra você sobre o que é estratégia. Muita gente pergunta, muita gente usa estratégia pra tudo, né? Não, isso aqui é uma estratégia pra fazer um bolo de fubá. Será mesmo que isso é estratégia? Então hoje tudo é estratégia, né? Estratégia. Vamos entender o que é estratégia. Estratégia é uma coisa muito simples, porém de execução complexa. Estratégia envolve três elementos. Primeiro elemento, objetivo. Você não tem estratégia se você não tiver um objetivo bem claro. Eu quero chegar lá. É o teu objetivo, tem que ter o objetivo. Tem que ser claro, tem que ser mensurável, você tem que saber quando você chegou lá. Segundo elemento é, você tem que reconhecer quais são os teus recursos internos para chegar lá. Será que você tem todos os recursos para chegar lá ou não? Será que está faltando recurso? Será que você precisa aprender alguma coisa? Contratar alguém? Será que você precisa comprar alguma máquina para você chegar lá? Você tem que reconhecer seus recursos internos. Não pode superestimar nem subestimar os seus recursos internos. Terceiro elemento, você tem que reconhecer o ambiente externo. Como é que está o ambiente externo? Tem muitas ameaças? Tem oportunidades? Oportunismo versus oportunidades? Já falei isso no Mindset Empreendedor, vou gravar um outro vídeo falando disso. Oportunismos e oportunidades, que você reconhece no ambiente externo. Uma vez que você reconhece os desafios que você tem, uma vez que você reconhece quais são os seus recursos internos. Você tem muitos amigos? Isso é um recurso interno. Você não tem dinheiro? Então isso não é um recurso interno. Não conte com aquilo que você não tem. Talvez você precise adicionar esse recurso. Como é que você adiciona isso? Você mora numa cidade que tem muita gente? Talvez isso seja um recurso interno seu, dependendo do seu negócio. E o seu ambiente externo? Onde que estão os desafios? Onde que estão as oportunidades? Onde que você consegue pegar um fast track, chegar mais rápido lá? Ou onde que você vai ser atrasado, vai ser barrado? De repente você está num outro país e isso é um desafio. Você tem que falar a língua, tem que falar o idioma, entender as nuances do idioma. Isso aí é um desafio, você tem que ver. Cara, mas como que eu venço esse desafio? E uma vez que você tenha o objetivo, reconhecimento dos recursos internos e o reconhecimento do ambiente externo, aí você traça o melhor caminho a partir do que você tem passando por o que você vai passar, pelo ambiente externo, para chegar no teu objetivo. Esse caminho é a estratégia. Essa receita é a estratégia. Não, primeiro eu vou fazer tal coisa e tal coisa porque eu não tenho esse recurso, consigo esse recurso no ambiente, tenho que tomar cuidado com aquele desafio, vou por aqui, viro ali, evito essa coisa, falo desse jeito e aí, bom, eu chego no objetivo, ou pelo menos um objetivo, um objetivo parcial, para daí aqui eu vou fazer um pit stop, agregar mais recursos e continuar. Isso é a estratégia. Muita gente do mercado fala que eu sou muito estrategista, porque eu estou sempre tendo a visão, é importante ter a visão, o Flávio Augusto fala uma coisa que eu gosto muito, que é você tem que ter a visão, a competência e a coragem para você chegar lá. Não é verdade? Você tem que ter a visão com o objetivo, você tem que ter a competência, recurso interno, saber fazer e a coragem para enfrentar o ambiente externo. Então você vai criar essa estratégia. Como que eu crio estratégia? Aqui não dá para mostrar aqui, mas aqui na minha mesa, aqui embaixo, aqui tem a câmera, embaixo da câmera tem a mesa e essa mesa tem um bloco de folhas A3, aqueles blocos de, nem sei se é A3, se é A2, de flipchart, não é maior do que A3, talvez seja A1, não sei, é aqueles blocos de flipchart, eu tenho um bloco de flipchart em cima da minha mesa com caneta, lápis, borracha, apontador, em que eu fico desenhando o tempo todo quais são os players desse mercado, quais são os meus recursos internos agora, o tempo todo eu fico traçando estratégias nesse bloco que dá uma visão muito clara para mim de todo o mercado. e faço setas, implicações, se eu fizer isso, vai dar naquilo, o tempo todo. Esse é um exercício que eu faço o tempo todo num bloco de flipchart que fica em cima da minha mesa e que eu fico desenhando o tempo todo nele. Que coisa eu mostro no celular aqui se der? Então eu estou sempre criando a estratégia, redefinindo a estratégia, mudando o rumo, quando o ambiente muda, a estratégia tem que mudar, porque a estratégia contempla o ambiente, quando eu adquiro um novo recurso interno, a estratégia muda um pouco, quando eu perco um recurso interno, a estratégia tem que mudar também, o tempo todo você está mudando a estratégia. Então isso é estratégia. E é muito importante que você como empresário pense de maneira estratégica. Importantíssimo, estratégia, tática, operação. Saiba dividir, estratégia é vamos para lá, a tática é vamos desse jeito e a operação é vamos, junta as coisas aí, vai, faz assim, pega isso aqui, carrega isso aqui, operação, botar a mão ali na massa e fazer. Você é o general, então você tem que ter a visão do objetivo e falar vamos para lá, porque é para lá que é o negócio, a tática que é o tenente vai falar vamos desse jeito e sargento, cabo, soldado vai falar, peraí, pega as caixas ali que eu vou pegar tal coisa, eu vou na frente e depois você vai. É assim que funciona. Tudo bem? E acima da estratégia tem o mindset, mas esse é assunto em uma outra aula. Se você gostou desse vídeo, compartilha, bota o link no YouTube, bota o link no WhatsApp, manda para os seus amigos, porque essa é uma definição muito simples de estratégia e eu gosto muito de explicá-la porque as pessoas entendem e começam a pensar nos próprios negócios a partir dessa definição. E se você quiser saber mais sobre como que eu toco o negócio, como é que eu mentoro o negócio, qual é a minha teoria 8ps para alavancar negócios, vai na imersão 8ps, entra lá 8ps.com para você entender como que é esse maior evento de marketing, o maior treinamento, o maior treinamento de marketing digital e vendas do Brasil. Eu praticamente 50 horas ensinando a você, nessa velocidade aqui, numa postilha de 318 páginas para você planejar completamente o seu negócio estrategicamente e até taticamente também e depois na segunda-feira você começar a executar. Não tenha achismo, é o que dá certo hoje. 8ps.com vai lá, até a nossa próxima aula sobre alavancagem de negócios e um grande abraço. E aí